Agora a gente fala do conflito no leste europeu, uma explosão aconteceu em uma base aérea onde ficam aviões bombardeiros das forças nucleares da Rússia. De acordo com o governador do país, a explosão aconteceu na base de Engels, na cidade de Saratov, a 185 quilômetros de Moscou e longe da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o The New York Times, o ataque foi feito por um drone ucraniano. Essa é uma das duas bases ali que abrigam mísseis cruzeiro e bombas nucleares da Rússia. A Rússia tem cerca de 70 aviões bombardeiros ali estratégicos de dois tipos e ambos são capazes de transportar bombas nucleares e mísseis de cruzeiro equipados com armas nucleares.